Muito bem minha gente, é o programa Top TV nessa noite, noite de frio e vocês devem estar aí, né? Um pouco, como eu diria, um pouco querendo estar onde a gente está na verdade. Pois é, porque eu estou em Curitiba, ao longo dessa semana aí, vocês curtiram um pouco das reportagens, das imagens e o bom seria se a televisão tivesse cheiro e passasse temperatura. Porque nós estamos aqui na varanda, nessa bela região aqui que chama Batel, né, Rádio? Que inclusive, vamos gravar lá fora para mostrar um pouco aqui de Curitiba, dessa bela cidade, desse povo acolhedor, desse povo que recebe não só os turistas, mas enfim, as pessoas de uma forma geral que vêm aqui, vêm passear, vêm se divertir, vêm conhecer a cidade. Hoje, por volta aí de 8 graus, né? Mais ou menos. Agora já deve estar menos, é uns 7 graus agora. Pois é, e é sempre assim, na verdade, mesmo no verão, você estava me falando hoje, a gente estava dando uma passeada, eu falei, Réz, aqui a temperatura é sempre bem fresca, é sempre amena e sempre tem que ter uma blusa e um guarda-chuva no carro. Exatamente. Nós temos aqui, na verdade, as três estações do ano num dia só. É verdade. É chuva, frio e calor. Isso tudo num dia só. Nossa. E como é que vocês administram isso? Quer dizer, tem que estar sempre protegido de alguma forma, né? Quer dizer, com uma blusa dentro do carro, tem que ter um guarda-chuva, tem que, às vezes, até com uma roupa mais leve para um dia de calor, que ontem, inclusive, fez calor e depois... Exato. Mas administrar isso é meio difícil. É complicado. Principalmente o nosso organismo, né? Não tem como. Mas é isso que você falou, tem que estar sempre com roupa no carro, com guarda-chuva no carro, tem que estar sempre preparado para as três estações no dia de Curitiba. O Curitiba foi eleito uma das cidades, uma das melhores cidades do país para se viver. Eu acho que é a melhor capital para se viver, com uma qualidade de vida, com um ar mais puro. Enfim, uma série de características que são únicas de Curitiba. Mas eu queria que você traduzisse para a gente em palavras e contasse um pouco para a gente dessa visão do curitibano, né? Que é o seu dia a dia, que é o seu cotidiano. Bom, Curitiba, primeiro, se preocupa muito com o meio ambiente. E depois, o lema da cidade é verde. Tanto que você pode ver que os ônibus são verdes, tudo aqui. Então, existem muitos, muitos parques. Existe essa preocupação grande aqui de Curitiba. Mas é o que você falou, o clima de Curitiba realmente é um clima muito gostoso. Clima, aquele clima que você, à noite nunca se vai precisar, mesmo no verão, em janeiro, você não vai precisar de um ar-condicionado em casa, porque toda noite é fresquinha. E durante o dia pode ocorrer, chegar a temperatura até os seus 30, 31 graus. Pode acontecer de chegar à noite, que não é isso normal, mas chega. Então, é um clima agradável. Você pode se gasalhar bem, se vestir bem, que a cidade proporciona isso. Que não é aquele clima frio, calor muito quente. Então, é um clima bem favorável isso. Para a saúde também é bom. E uma coisa interessante, e eu quero até que você nos passe algumas dicas, porque eu já vim com as dicas, né? A minha mãe já esteve aqui, o tio Alio falou, olha, você tem que ir tal lugar. Cada um tem uma dica, mas eu quero que você me dê algumas dicas, porque nós estamos há três dias, amanhã, três ou quatro dias aqui em Curitiba, e eu não consegui ver 10% do que a cidade tem para oferecer. Aí eu tentei conhecer um pouco de cada coisa. Inclusive, tivemos uma mesquita numa feira ontem. Nós estivemos num parque, no Jardim Botânico, no Museu Oscar Niemeyer. Mas o que ficou, eu estava vendo agora há pouco, o que ficou de coisas para trás para ver, tem que pelo menos ter uma semana aqui. Tem, tem. E Curitiba é uma cidade turística, né? Então, você, opção assim, tem bastante. Tem várias coisas. Além do Jardim Botânico, que você foi, a Ópera de Arame, não sei se você foi. Foi, foi. Mas tem bastante, tem bastante. E depois tem a Vida Noturna, Curitiba, que é muito... A gastronomia é boa. É verdade. E a Vida Noturna também em si, as baladas, as coisas em Curitiba, proporciona muitas. Você teve a oportunidade de algumas coisas... Não podia perder. Exato. A gente não gravou, infelizmente, né? Mas tem... Inclusive, a Avenida aqui, fale daquela Avenida, Avenida Batel, que inclusive é o nome do bairro, que é o bairro mais charmoso e mais elegante aqui de Curitiba. Onde nós estamos? Isso. Não, mas além da Avenida Batel, que nessa Avenida aí, ela tem praticamente ela inteira de barzinho de Vida Noturna. Mas tem outros bairros, como Alda 15, que hoje também você não teve ainda, não deu tempo. Mas a próxima vez você vai. Com certeza. E tem bastante, tem bastante opções em Curitiba. Não só de gastronomia, mas tem bastante. É uma cidade... Tem que vir com tempo. Tem que vir com tempo. Senão não tem jeito. Senão não tem jeito. E eu sempre destaco, eu quis fazer essa apresentação rápida de Curitiba, porque a gente sempre destaca no programa e vocês percebem aí, as empresas que são sempre destaque, estão sempre trazendo produtos novos, inovadores ou criando os seus diferenciais, seja no serviço, seja no produto ou sejam as duas versões. E aí eu estava conversando com o Harry ontem, né? E a gente falando sobre business, porque aqui é uma cidade que vive muito negócio, vive muito negócio na sua plenitude. E você trazendo um produto que o governador Valadares ainda engatinha para esse segmento, que a gente vai mostrar algumas imagens para ilustrar um pouco mais, que é um mercado que tem franca expansão aqui e por que não chegar também na nossa região, que são os laminados. Fale um pouco para a gente, traduza para a gente de palavras. Bom, eu acredito que na tua cidade tem sim, com certeza. É que é piso laminado. É que a nossa cidade em si, por ser uma cidade fria, o piso laminado é de madeira, então é um piso quente. Não é um piso de lajota frio que você, aqui com uma temperatura muito fria, você andar descalço, alguma coisa, está um gelo, um piso frio. Já o piso laminado não, ele é uma coisa mais que um piso quente, que proporciona melhor, é mais, dá mais fácil aqui para a nossa cidade. Mas de qualquer jeito ele é uma coisa assim fácil de limpeza, fácil... A colocação é fácil. Muito fácil, muito fácil. Como é que funciona? O processo é, o seu técnico vai na casa, ou na empresa, ou na loja, faz a metragem, esse é o ponto inicial, e daí o que acontece? Então, primeiro o nosso técnico vai, faz a medição, daí depois disso a gente faz os cálculos, a gente passa o orçamento, fechando, aí depois nós vamos colocar o piso. Nós fizemos todo o processo, vendemos o piso colocado, com os acessórios e todos. É rápido. Por exemplo, você tem ideia, uns 100 metros quadrados, dá para a gente colocar em um dia. Em um dia. Em um dia, 100 metros quadrados, a gente coloca. Com alguns detalhes. Com todos os acessórios. E leva o que? Leva cola, leva prego, leva o que? Hoje, hoje não leva nada a mais. Hoje, o nosso processo é de clique. Então, ele não leva cola, nada. Ele se vai em uma manta embaixo e é colocado o piso. Como eu te falei, um dia você faz tudo isso. E se der um eventual probleminha qualquer, como ele é clicado, você pode substituir a régua por outra facilmente. E isso tem garantia da fábrica de 16 anos. Quer dizer, é um produto assim, hoje todo mundo está colocando na sua residência. Mas eu trabalho, além disso, eu trabalho com outras coisas também. Eu trabalho com tinta, tinta eucatex, eu vendo aqui. Eu trabalho com papel de parede, com sancas em isopor, persianas, tudo de interiores eu trabalho. Então, quem está nos assistindo nesse momento e queira, de repente, por que não, criar uma situação. Porque, na verdade, eu percebo que o governador Valadares são poucos ambientes que a gente tem esse tipo de... que se torna muito charmoso. Que são esses laminados, quer dizer, cria um ambiente muito mais charmoso, muito mais elegante. Lá se usa muito, nós usamos muito nesse piso frio, piso comum. Enfim, mas está aí uma grande dica. Quem está nos assistindo, quem quiser mais informações, pode ligar para esse endereço, pode entrar no site. Exatamente, www.santorinepisos.com.br. E o telefone está aí. Só que está um pouquinho longe de vocês, mas estamos aí para qualquer dúvida. A meta é alguma possível e provada representação de alguma empresa? Com certeza, com certeza. Eu vou visitar em breve o governador Valadares, vou ter a honra de ver o meu primo Salobão lá. E daí a gente vai ficar mais familiarizado com a cidade, com tudo mais. Eu tenho certeza que é um grande mercado que você não vai se arrepender, não. Com certeza, não tenho a menor dúvida. É isso aí, minha gente. Está feito o registro e, obviamente, eu sempre faço esse pedido para que você dê três dicas para quem vem a primeira vez a Curitiba. Obviamente, tem que ter tempo, viu? Mas, se for uma viagem rápida, o que você sugere para conhecer, para viver um pouco dessa atmosfera que é a Curitiba? Então, a primeira coisa é os pontos turísticos. Nós temos aqui em Curitiba um ônibus, que você teve a oportunidade, não sei se você chegou, você estava filmando o ônibus. E ele leva em todos os pontos turísticos. Depois, se for jovem, assim, a vida noturna é muito boa em Curitiba, muito boa. E se for um casal que quer alguma coisa mais chegada, tem os restaurantes de gastronomia aqui, que é muito boa também. Quer dizer, a opção não vai faltar. Não vai faltar só vir se divertir. Tá certo. É isso aí, palavra de quem sabe. E eu continuo trazendo para vocês um pouco mais dessa bela cidade que, com toda certeza, eu vou voltar e quero vir para ficar pelo menos uns dez dias. Eu me encantei, me apaixonei por Curitiba e eu tento trazer para vocês e dividir um pouco dessa emoção de estar nessa bela cidade que é preocupada aí com a questão do meio ambiente, questão do verde, que é muito importante. E o Top TV traz para vocês algumas cenas. Vamos lá. O Seu Amor É Luz É Luz É Luz É Luz